Galera, beleza? Hilton aqui, vamos lá Estamos na Rata Atômico Cara, pra mim, do nível 30 É uma das mais fortes Eu acho que a disputa do nível 30 É você e o Super, não é? E talvez o Cologado Posso ter que ganhar Tem o Boni aqui Eita porra Ih, já tá tudo preparado, filho Ah, mas ele tá com a arma do torneio Mas ainda assim, ele tá com a arma do torneio Ele já tem o B3 Vamos ver, Papai Cash Papai Cash, ele passou o B3, né? Mas relaxa, relaxa Ah, você tá aqui, ó A briga sua com o Superman Ah, mas ele tá com a arma do torneio também Mas tá B2 Mas vamos lá Rapaziada, é o seguinte Fernando, meu amigo, tem anos Ele aí, quando eu quero ver um rentar ele Que fala pra mim Não, peraí, peraí Não, a gente é o Taco Ó Ele vai fazer Três recarguinhas só, tá? Tá fraco o movimento Esse mês ele Só recebeu 50 mil euros Então ele falou Ó, como esse mês não foi tão bom Só foi 50 mil euros Eu tive que Teve que arrumar a mansão dele, né? Ele vai fazer três Vamos coletar tudo aqui Que belezinha Acumulou sete VIP É isso aí? Nossa, esse Ei, vai ficar certinho pra você, mano Você joga esse terno aqui Você joga o da Ó, mas esse aqui é da hora também, mano Esse aqui Ah, mas esse não é de signo Ele parece um pouquinho com o do Capricórnio, mano Pra mim o mais da hora dos ternos É esse aqui, ó Esse aqui, Capricórnio da escuridão É o mais pica, velho Show demais Ó, eu vou coletar aqui, rapaziada Vou coletar tudo aqui E vou fazer o seguinte Vou dar um pausizão Vou fazer mais uma coletar E vou fazer mais uma coletar E volta o vídeo Belezinha Voltando, ó Vamos começar a coletar Eu tinha orientado ele, rapaziada A não fazer Porque tava sem eventos Eu acho que eu vi por volta da meia-noite Tava com pouco Tinha uns 3, 4 Mas parece que entrou agora meio-dia, né? A gente tá gravando meio-dia e quarenta Vamos coletar tudo aqui Esse tá ok E o Recartas Ah, esse Recartas aqui, ó Deve estar mandando mensagem, mano Tá tendo... Rodeio lá em Itu Opa, esse aqui Esse aqui Esse aqui é muito bom Toma Esse aqui é maravilhoso Ocularzinho Esse vai ser show Esse Repet aqui Pô, eles tem que liberar no envio de pet, mano Mas enquanto isso Esse aqui vai... Vai matando as vontades nossas E o Totem Sumo Você já fechou O Fernando foi... Ô, rapaziada Ele foi o primeiro A fechar o Totem No limite que estava Peraí Eu acho que a senha É essa aqui, ó Não é não Calma lá Eu tenho aqui Eu tenho aqui Nossa, errei por 3 dígitos Será que o Zemezinho Ele está mostrando muito aqui Só que é pouco número que vem Ai, a cartinha Moleque do céu Essa cartinha aqui Maravilhosa de upar, velho Mano, essa cartinha aqui Não tem erro, tá? Vou coletar tudo Eu estava comprando... Antes de iniciar o vídeo Ele tinha feito uma já Eu estava comprando As fulguras para ele Só que eu até esqueci De pegar uma Uma fulgura importante, né? Mas ela não vai dar Não sei Se tem ela A mais difícil É o terno de ouro Aqui está Aqui Coleta aqui também Coleta aqui Coleta aqui Fechou? Tanta coisa Que até lagou o jogo aqui Vamos fazer o seguinte Então Primeira coisa Tem que carregar Esse anel dele Um ano Um ano, né? Pô, permanente está muito caro Carregou a anel Um ano Nossa, quanta pérola veio Desse aqui Você pegou mais um desse Vamos lá fazer aqui A transferência Vai ser Do antigo Para... Cadê? Vou renover agora Esse Lembrando Ele não tem B3 Ele não tem B3 ainda Já foi feita a transferência Esse aqui vai para o mais 5 Será que faz outro mais 6? Onde que está o... Acho que está aqui Esse anel, né? No banco Primeira página Deixa eu ver Hum, tem um mais 4 Só Se tivesse outro mais 5 Aqui dava jogo Vou guardar esse aqui já Deixa eu dar uma ajeitada Na mochila Deixa eu dar uma ajeitada Aqui também já Tá back Nossa, muito fragmento Muita coisa Espírito de luta Vamos lá Hum, eu vou passar Defesa, mano Defesa é o que Dá mais FC Dos Espíritos de luta Aqui Vamos ver o falado Ele foi o primeiro A deixar o totem full Vamos ver o patch dele Já é nível 60 Fazemos que não vai Embelezar Hum Nossa, vai chegar lá Na mitadinha, mano E esse aqui É o que mais dá FC Cartinha Vamos para o cacau show Aqui da conta Essa daqui Essa daqui Essa também A tridente Acho que não está Compensando A usar ainda Vamos ver se está upando Ela Se está upando Mas eu acho que não Está valendo a pena Vamos lá Para você O nível Belezinha O pet dragão Você já tem uns 10 Sobrando aqui também Pelo jeito Essa daqui não foi Nossa, essa daqui O porco Como que está Os atributos dela Daqui a pouco Daqui a pouco Vai valer a pena Cara, se brincar Deixa eu fazer um teste Essa para essa Aí eu volto essa aqui Esse 6k de FC Essa aqui Essa aqui Subiu 2k E se eu jogar essa Estou perdendo FC ainda A diferença Dessa para essa É 18k de FC Difícil, mano Essa daqui Essa daqui Eu acho que logo Logo Talvez chegando No nível 55 Vai valer a pena Eita Tem bastante Desse aqui Toma Mano Acho que saiu uns 12 Aqui Ah, se tivesse Totem Eu tenho certeza Que eu saia 12 milhões Se você tem ideia Ele tem um nível Daquele Totem Sumo guardado Já, rapaziada Ele upou o Totem Antes de chegar Esse negócio Esse aqui Não vai compensar Usar Já está nos melhores Voltou para a cartinha A armadura Já está começando A dar mais FC Vou dar mais um nívelzinho Imagino 50, ok 11 milhões e 100 mil Prática está ok Aqui Vamos trocar o colar Vou dar uma ajeitada aqui Vamos avaliar o buraquinho dele RS os orifícios Na real Cara Se for Vai por muito pouco Até 78 Brocos Rapaziada 51% Eu acho que Não estou zicando Mas é difícil É muito Olha isso É muito Muito broco Pelo amor de Deus Vamos fazer a troca Aqui então Colocar aqui Colocar aqui Vamos ver o chapéu dele Chapéuzito Aqui Eita Já está full O homem já ficou full Vou colocar o visual dele A arma A arma vai ser o tchanananã Vamos dar uma ajeitada aqui Mano 300 ou B3 Acho que vale a pena Eu preciso fazer o seguinte Rapaziada Eu quero Eu vou utilizar o terno Que ele está querendo aqui Mas para isso Eu vou ter que fazer uma troca Da seguinte forma Eu vou ter que trocar esse Para esse Mas Só trocando atribuição Ok Ué Não foi Ou eu estou louco Ah Eu troquei Entendi Agora eu venho aqui Eu vou salvar a imagem Vou dar um ok Estou sem terno Aí eu jogo ele E não pode ficar Fuso 55 Aí ó Perfeito Aí eu jogo o terno Que eu recomendei Que eu acho Mais da hora É esse daqui Não Esse aqui é muito mídia Esse aqui é muito mídia Cara Não vai dar A Mahara tem quase nada De tentativa Ele já utilizou algumas Eu vou fazer o seguinte Então Acho que vai bater Os 12 milhões Vamos aqui no leilão Volta uma cabeça de boi Para ele O Dino ou a Dino É um casal Vou comprar do Dino A XT A gente faz a coleta Vamos aqui em atividades de troca Troca de rara Cabeçote de bode Pegamos ele E agora Vamos subir no UFC massa O que vai ser? Ó Ativar aqui Aqui Ele está falando que a gente pode ativar as novas potências Completou essa Vamos aqui em ativar Ó Essa daqui Não sei se foi quase 100k de UFC Agora é esse Metadinha 80k Mais metadinha 80k 80k Cadê a potência? Vamos ativar a potência Já que ele mandou Bom que é sabadão Era bom se dar uma animada Hoje É que assim rapaziada Onde ele mora É muito a frente ao horário São coisas de 4 ou 6 horas na frente Eu falo para ele jogar o Elite Só que possivelmente o Elite Na madrugada lá O cara vai estar cansado Quer descansar Nossa 265k de UFC Ô Fernando Vamos fazer esse avanço aí? Vamos fazer essa pezinha? A última vez falhou Que 250 Cara Tem 293 aí Tem 293 Não Tem mais né Tem 300 Eu não vou te forçar Se você quiser falar assim Não Não vamos esperar Fechar as missões Aí mandar bala É porque Eu sei que Eu sei o azar que você teve Eu sei o azar que você teve anteriormente Então Melhor esperar fechar as missões Umas 350 Você chama nós para tentar Vai? Aham Ó Pessoal ó Ele teve uma vez Que ele falhou o avanço Com 250 Foi o B1 ainda Não foi? B2 B2 Então Quando o cara Se ele está com medo Não força Deixa aí Deixa assim Não tem problema Não vamos ficar tristes Eu tenho o Ares Eu não vou mexer nesse fragmentinho Porque tem pouca coisa Mas dá para juntar para uma próxima Já tivei Agora faltou o Tchananã né Calma aí A fantasma Vai bater 12 hein 12 Eita Isso aqui é B2 rapaziada Isso aqui é B2 Faltou um pouquinho O bonifício Aí aqui na coleta Já tem a coleta de 12 milhões Ó Já deu mais umas cartinhas Nossa Isso aqui Se liga Se liga Que da hora Se encontrou Você fez um 6 desse Aí troca pelo Pelo Atena Troca por esse Que está para expirar Opa Perdão Aqui ó Aí vai subir mais um pouco ainda Vamos lá Esse aqui Por causa que a afeição dele é maior Aí ó Sobiu mais um pouco Mano Eita Espera aí Eu esqueci de upar Ah não Tem mais de um pontos Ah vai dar para dar mais um nível aqui Será? Nossa Faltou pouquinho 12 12 milhões 12 milhões 186 Isso que ele tem Tem umas pendências ainda Mano Se ele passou avanço Já é 13 Fácil 13 milhões Fácil Mas ele petista Brincadeira Brincadeira Ó O vuluzinho Tá ok Liberando o totem Mano Ele já passa um nível de totem Aqui Fácil Fugura Nossa Fugura Você está com azar Desse daqui ó Para ele Falta esse Arma raras Falta Esse aqui Tem na missão Tem na Tem na Esse aqui Tem na missão Para poder fazer E Ih Me super Dome Ascendente É o mais difícil Mano E vai faltar os ternos dourados Vamos ver o Raul Como é que tá O Boni Ele tá em primeiro Com arma de torneio Super forte Nível 30 Estamos em segundo Rapaziada Só que É o seguinte Tô com umas coisas lá Para fazer para vocês O Bruxão Ele tá um pouquinho Mais forte Acho que deu uma caída Inspirou alguma coisa O Corote Bruxão Salvezão Para o Killer Hawk Outro forte Entrou baixo Salvezão Para o Pendragon O Illuminati Eu não sei quem é Não velho Se é a cara antiga Deadpool Eu acho que pode ser E o Claudizão Cara Se por pouco Você não entrou Na primeira página Só que aquela Você não tem B3 ainda Você ainda Não tem o B3 Caraca velho Queria que fosse Serário do PVP Equilibrado Para poder um PVP Para jogar com essa arma Que essa arma é maravilhosa Deixa eu só Tá correndo atrás Já do B3 Mesmo que venha Bot Só para poder Não pôr Pôr dessa arma Aqui É coisa de louco Tá bem Bô É uma boa Até já Dá uma renovada Nela Deixa eu só Fazer esse PVP Sabadão Hoje Cara Tá com tempo de chuva Nossa Sábado Com tempo de chuva É uma delícia O único problema É ter que sair de noite Aí veio o bot Ah Mas eu queria um mapa Que não cavasse Aqui Tá fazendo calor Da misera Cara Aqui Eu vou te falar Que essa semana Começou Tipo A noite Estava papo De 7 graus Tá ligado E depois Virou um calorzão Hoje mesmo Tá Cara Nesse momento Tá 30 graus Só que tá tudo Nubrado Tá ligado Nossa Me dei uma perfurante Tá tudo escuro Ontem Ontem não Anteontem Já tava o céu sem estrela Os antigos Diziam que o céu sem estrela É esse nome de chuva Dois dias já Vai começando a entrar o verão Ou o inverno Toma esse pôr aqui Então ó Trau Ih me acertei Nossa não viu o vento Ó Esse pôr aqui Meu Deus do céu Cara Esse pôr salva Vem Jogar o Falar pro Nobru jogar o torneio Então Quantas horas A mais é É 4 ou é 6 5 5 Nossa Ó Que nem agora Rapaziada Eu tô gravando Me diz 5 e 54 Uma hora Lá É 6 Já é 6 horas Quais 6 5 e 54 6 Vamos renovar Essa arma aqui Sua já Ih Ah tá Beleza Tem que transferir Vou transferir Pra essa Assim vai Renovar um aninho Já Deixa bater Um consuminho Lá também Então Por isso mesmo Que eu já renovei Como já Gastou Tipo Renovando o anel Aí já pega A maioria das coisas Aqui ó Bate ok Gastou Basicamente 12k Aí bom Que tem todos Os eventos Aqui ó Torra Torra Brasil Esse aqui É show Pedrinho De avanço Sublimar Pra quem Precisa Raçãozinha De pet Consumo Celestial É Ó Já pega Mais um pouquinho Cara Mas você Viu É que você Não vê As lives Mas o Demi Falou Que tava Errado O Sublimar Quando ele Passasse Tinha que zerar Eu vi Ainda bem que eles Mudaram Ó Ficou show Cara Pra você botar Esse B3 Aqui ó Vai ser Estralo Se ele soltar Totem Se upa mais Ainda Ó Upa depois Aqui ó Upar esse aqui Antes de Você passar Tem aqui ó Pegou Agora Deu todos os atributos Esse aqui Você sabe que já não Sobe mais a agilidade É Sobe porcentagem É Dano causado Mas só de subir o ataque Vamos ver mais quanto Ih não mostrou Mas já subiu mais um pouquinho De defesa Tá show Mano Mano Eu sempre Vou falar um milhão Doze milhões Cento e cento e cinco É isso Quer deixar um salvezão Pra alguém Só Vou pro Nobru mesmo E pra você mesmo Nobruzo apelão É isso Deixa um salve pro time também Fazer da manhã Agradecer E dizer que é isso Ó Tamo junto Valeu Fernando Faz o L Tá aqui a Fernanda Não peraí Fernando L Ah não Peraí Fernando L Ah bom Achei que era Lula Tamo junto É nice Sai do Brasil por causa dele Ufa Tchau